Eu sou o rei do tigano E saber se é meu o teu coração Mesmo que não seja lá na minha tenda Tem sempre uma cigana de encomenda Eu sou o rei do tigano Eu sou o rei do tigano Vem cá linda pequena Vou ler a tua mão E saber se é meu o teu coração Mesmo que não seja lá na minha tenda Tem sempre uma cigana de encomenda Vem cá linda pequena Vou ler a tua mão E saber se é meu o teu coração Mesmo que não seja lá na minha tenda Tem sempre uma cigana de encomenda Eu sou o rei do tigano Eu sou o rei do tigano Vem cá linda pequena Vou ler a tua mão E saber se é meu o teu coração Mesmo que não seja lá na minha tenda Tem sempre uma cigana de encomenda Eu sou o rei do tigano La, 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 la Ei! Eu sou o rei do tigano Eu sou o rei do tigano Eu sou o rei do tigano Obrigado.